Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Toma, você é louco Alá! Hoje eu raro um chitinho armado Desculpe uma grata na sua jornada De pergunta, é uma unidade Uma unidade conseguirá pegar antes de um Descobre a sua... E o outro aí, cara, não de nada A segunda passada, não vamos segurar De novo Mateio motorizando helicóptero Snipe Ah, eu vou salvar o vídeo, gente Desculpa, mano